Vou começar a usar esse aqui agora. Adivinha quem tá aqui? Sabe de que dia que é hoje? Final feliz. Quer dizer, ontem, né? Foi nosso um ano de casamento. Parabéns, amor. Parabéns pra nós. Que a gente continua firme e forte. Pra variar, está chovendo. E espero que não esteja ventando muito, porque a gente quer usar o microfone, quer usar a câmera, né? Grande essa cidade aqui. Poxa, fazia tempo que eu não vinha pra Cork, já tinha esquecido já. Música 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 Agora nós estamos aqui na acomodação que a Ani tá ficando, lá onde a gente dormiu. Essa noite era uma Guest House, claro. E essa aqui é uma casa, olha que bonitinho o bairro. Olha que bonitinho o bairro. Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Esse é o Enzo, esse é o Marcelo, Marcelo veio estudar na Korg Institute Academy, tá gostando? Muito, na verdade começa agora, segunda-feira. Começa a segunda, mas eu já fui atendido pelo pessoal lá, muito legal, muito show mesmo, né? E agora nós vamos passear, vamos visitar o que, castelo? Essa é a Mara, representante de Korg. Tô descabelada, porque andar em Korg não é fácil. Nenhum lugar aqui, né? Ô Fred, bem-vindo ao Pornicastro, agora vamos jogar boliche. Ok, chegamos no castelo de Blarney. Ô Fred! Primeira vez que eu venho pra cá, normalmente os castelos da Irlanda já são todos destelhados, destruídos e praticamente ruínas. E parece que esse aqui é diferente. Que é um tesouro? Aqui, ó. Aqui eu tô vendo alguns planos. Planos de ataque? Não, pra fugir. Pra fugir? Aqui, ó. Ó, eles tão aqui. Eles saíam correndo. Quando eles abrirem a porta, eles saíam correndo aqui, ó. A Anne falou assim. Gente, eu não moraria numa casa dessa. Já pensou você ter que limpar tudo isso? Acho que quem tem dinheiro pra ter uma casa dessa não precisa limpar a casa, né? Pra morar numa casa dessa tem que ter o quê? Empregada. Ok, já visitamos castelos, agora é hora de comer e nós vamos num pub que a Mara e o Clayton indicaram, dizendo que existe cerveja por R$2,50. Essa é inédito e a gente vai conferir. A gente prova. Ontem, um que você tava indo pegar a câmera em Dublin, daí agora eu vi assim, a gente fica com a câmera assim, que massa. Cara, que legal. É, eu disse eu vou parar ele porque tem que reconhecer o trabalho das pessoas. Obrigado. Como é que chama esse pub, Cleiton? The Line River. Recomenda? Muito bom, podem vir aqui. R$2,50 também, ó. É boa? Perfeita. Se você é intercambista ferrado de dinheiro, você tem que vir nesse pub. R$1,95 essas pints aqui, ó. Mostra aí, ó. R$1,95. É uma pay-away. Uma pay-away da boa ainda. Aprovada. Aprovada. E chama a gente. Chama a gente pra mim. O que é que eu vou...